Pai Segura Minha Mão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Pai, o mundo é perdoço, tudo verde é ilusão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Pai, o inimigo é tão puente Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Pai, o inimigo é tão puente, ó Pai não deixa não, segura minha mão Eu tenho medo de cair, ó Pai não deixa não, segura minha mão Eu tenho medo, ó Pai não deixa não, segura minha mão